Já morreu Hã? Opa, pra refrescar, hein, Bruno? Tomara que você molha tudo Hã? 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 We're gonna get through I gotta change it The hands on your ankles Oh, you're holding up a bag You guys ready to get wet? No Yeah No Oh, yeah! 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 Oh, oh, here we go! See? Wooo! Ooooooo! Eu não sei... Eu não sei o que eu estou fazendo! Eu estou comi! Oh, no! Por que? Cada vez que eu estou fazendo? Aaaaaah! 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 Aaaaaah!